Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galera mais um cabelo grátis aqui aí ó cabelo bonito hein pra menina e pra menino que queira pegar também galera são 100 cópias pra pegar nesse mapa vou tá entrando aqui vou tá explicando pessoal quero ver os likes aí galera então deixa o like aí galera não custa nada não galera deixar um like aí like é de graça comenta aí também pra tá ajudando aí o canal engajando aí os vídeos aí galera ou cadê o like deixa o like aí no teleiro e rede já não deixa só sabe deixar comentário quando não ganha as coisas galera já falei para vocês então quem gosta do canal e ganha uns itens aí galera deixa o like aí para tá ajudando nós galera aqui é um seguinte você vai ter que tá clicando aqui ó para tá ganhando moedinhas beleza aqui tem uns presentes também conforme vai passando você ganha aqui pontos galera é isso que você tem que fazer tem uma roletrinha aqui também você pode tá rodando aqui ó depois de cinco minutos e você pode estar ganhando um giro aqui ganhando moedas aqui o item eu não sei se tem galera deve tá aqui deve ter cópia porque tá aqui ainda né tem cópia assim porque tá aí porque os outros itens daqui já foi removido ó só tem esse chifre aí 650k e o cabelo 1250k para tá obtendo o cabelo aí beleza então é isso que vocês tem que fazer para tentar obter o novo item que chegou agora que é o cabelo galera então é isso galera todos os vídeos link descrição do vídeo e quem gostou do vídeo aí deixa o like aí para tá ajudando nós vou nessa fui adiós e tchau